Naquele campeonato, o Chris falou assim ó, se eu preparar o Shao Roden, ele vai ser Mister Olimpia. Você disse, se eu me ajudar o Shao Roden, você pode ser Mister Olimpia, certo? Nós fizemos isso no Arnold. Eu era um fã. Eu era um fã Shao Roden. Ele falou isso, cara. Ele falou, se eu ajudar o Shao Roden, ele vai ser Mister Olimpia. Tipo assim, ele falou com muita convicção, velho. Foda, né? Foi o Shao que te deu o apelido de Super Sliced? Foi. Que da hora. A gente viajou, ficou meio junto, eu, ele e o Shao. E se estivéssemos competindo lá... E... Shao competiu com o Arnold Classic Europa. Depois, eu e ele competiu com o Manchester. Manchester Pro. E aí, Praga. Praga Pro. E aí. E aí. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. No, eu fui o segundo ou o terceiro. Não lembro. Show. 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 Flex, Samy e eu. Cara do Chris Flamenor. É melhor. Eu chorava assim... Um ano de 2012? 2012? 2012? 2012. Você sabe a minha foto favorita, né? Em bodybuilding. É eu, você e o Sean. A foto favorita dele... Era ele, o Shao e o Chris. Os três. Quando Shao veio pra você... Pra ajudar ele... Ele disse... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero parecer como ele. Sim, como Eduardo. É. Ele procurou o Chris e falou assim... Eu quero ser como ele. Quando? Hã? 2012. 2012. 2012. Esse texto aí foi o texto que ele escreveu quando Shao morreu. 10 anos agora. 10 anos agora. 10 anos. Como assim. E ele usou essa foto pra homenagear... Vocês lembram ele dormindo? Cara, o Shao dormia em qualquer lugar. Cara, é tipo assim... Sentado. Deitado. É, é. Esperando no taxi. Ir no gym. Sim. Treino. Tudo. Tudo. Ia no quarto dele e fala assim... Toca, toca, toca. Shao. Dá pra escutar... Barulho. Dormia, dormia. Cara, que facilidade. Eu não conseguia dormir. Tinha insônia. Mas isso é muito bom, cara. Porque aí o bicho cresce, né, cara? Eu só dormia. Era incrível. Ele treinava bem. Eu nunca vi o Shao treinando assim. Não. Ele não era um cara de mostrar muito treino. Não. Não era assim um cara que impressionava treinando. Eu vi ele umas duas vezes treino na Meca, mas ele tava fazendo treino bem. Não, é. Treinando. Nada assim assustador. Não. Não era. E a perna dele era uma coisa absurda, cara. Parecia um cavalo, velho. Era grande, profunda...